Pois é, Tatu, o corpo de bombeiros aqui de Umarama é que foi acionado para se deslocar até a estação rodoviária. A informação do vigia do local é que uma lâmpada após um curto circuito acabou pegando fogo. Quando a guarnição chegou ao local, a lâmpada ainda estava com um pequeno foco. Foi utilizado o extintor para apagar o fogo. Segundo, chegou para nós aqui a informação de que ali na rodoviária uma das lâmpadas tinha entrado em curto circuito e a mesma ainda continuava com fogo no interior dela, essas lâmpadas maiores. E chegando lá foi constatado mesmo que ainda tinha um foquinho de incêndio no interior da lâmpada ali. Foi extinto com o uso de extintores. Agiu correto aí a população chamando o corpo de bombeiros e não tentando combater? Sim, além de ser um lugar alto, essa lâmpada estava e chamou o bombeiro para realmente se tivesse algum outro problema maior, já estaríamos lá para atender. No local, já estava armado um mandame para facilitar o trabalho dos militares. Neste caso, a eletricidade já estava desligada e assim o combate poderia ser feito com água. Mas o corpo de bombeiros alerta que incêndios que envolvam a eletricidade jamais tentem apagar com água, pois existe o risco de acidentes graves. Isso, o rapaz estava fazendo manutenção nas lâmpadas lá, já estava com o andanho montado, que facilitou a chegada até o acesso até a lâmpada ali. Em uma situação dessa, o uso de água não ia dar muito certo, né? Ali poderia ter sido usado porque foi conferido se a energia tinha sido desligada, né? Então não haveria o problema de ter usado a água, mas como era um pequeno foco, só optamos por utilizar extintores. Mas já serve de orientação, alerta aí a população. Um curto-circuito jamais tentar apagar aí com água. Sim, energia elétrica aí, equipamentos energizados, tem que se evitar o uso de água, né? A situação começa apagado e deixado aí o local ali à disposição da prefeitura, né? Para fazer aí a manutenção. Sim, agora foi orientado, né? Havia um funcionário da prefeitura ali, foi orientado ele a que fizesse a manutenção do local agora.